Olá, Jubinha, Jubinhão. Tudo bem com vocês? Esperamos que siga. Tudo bem com vocês, Jubinha? Jubinha tá derretendo. Tudo bem. Olha essa finalização que a Jubinha testou, ela vai depois trazer pro canal essa finalização. Como ficou bem cacheadinho pelo dela. Mostra. Ó, bem cacheadinho. Mas não foi disso que a gente veio falar, né, Jubinha? Aí hoje é uma quarta-feira, agora são que horas vem? 21 e 52. São 9 da noite e 52. É que a gente dormiu à tarde, por isso que a gente tá meio elétrica, né? A gente dormiu à tarde e tal. A gente vai fazer aqui, a gente vai ajeitar a cozinha. Porque desde que foi a festa da Jubinha, né? Vou deixar o link aqui embaixo da festa da Jubinha pra vocês verem. Eu e a Jubinha andando uma preguiça, a gente cansou. Realmente a gente cansou. Tá, a gente quis pra me acordar. É, porque a Jubinha vai ser pra escola. Nós vamos aqui arrumar a cozinha, porque de manhã não dá pra a Jubinha me ajudar mais, né? Porque ela vai pra escola cedo. Aí como eu trabalho, vocês sabem que eu trabalho de manhã. Então eu tenho que deixar tudo ajeitado à noite. Porque senão no outro dia é muita correria, né? A Jubinha tá derretendo. Aqui tá fazendo calor de 500 graus. Mas antes de você ver o que a gente vai fazer aqui, nós vamos mostrar a bagunça que tá aqui na minha cozinha, que nós vamos arrumar hoje. Já deixa o que a Jubinha. Fala! Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E segue a gente nas nossas redes sociais. Jubinha de Leão, oficial no Instagram. Bora, vou mostrar agora a bagunça pra vocês. Tá horrível. A gente só tá fazendo o básico, né? Desde a festa da Jubinha. Hoje é quarta-feira, a festa da Jubinha foi sábado passado, né, Jubinha? Ai, meu pai, tá até caindo na louça aqui, misericórdia. Vou mostrar pra vocês a favela que tá aqui, a minha louça, a minha pia e o meu fogo. Eu vou na parte da sala e a minha. E vocês estão preparados para ver o desastre, a bomba nuclear que caiu aqui na minha cozinha. Em 3, 2, 1 e... Olha aí, gente. A bagunça impera aqui. A gente tem lavado só o básico. O meu fogão tá parecendo um pinico. Vou falar igual a minha mãe fala. Tá todo sujo de gordura. Eu fitei torresmo. Olha aqui, não sei se tá dando pra ver. Fitei torresmo hoje, pulou tanto. Sujou todo o fogão. A Jubinha quer mostrar o negócio que ela comprou. Um acessório. Antes da gente começar aqui os trabalhos de arrumação. Mostra aí, Jubinha. Chapéuzinho de ET, ó. Agora pronto. Eu quero ver. Vou deixar registrada aqui se ela vai usar. Porque ela tem um tique, gente. Ela tem um tique com presilha. Ela tem um tique com anel. Tem um tique com pulseira. Ela coloca, mas ela fica agoniada. E ela tira. Mas, ai, pega lá. Que o tio Zé e a tia Shirley te deu. A pulseira. A pulseira de aniversário. Que o tio Zé e a tia Shirley deu pra ela. Mó linda. Muito linda. Linda, linda. Olha aqui, Jubinhas. Que linda. Coloca aqui perto da blusa, assim, ó. Pra ficar com... Aí. Olha que linda. Que a Jubinha ganhou. Do tio Zé e da tia Shirley. Agradece. Aproveita o vídeo. Obrigadinho. Deus abençoe. Fale, mulher. Misericórdia. Tá com vesgoia ou não fica vesgonhada? Bora lá começar a deixar de enrolação. Porque já é tarde. Amanhã a gente tem que acordar cedo de novo. Então, bora lá deixar de enrolê-cha, né, Jubinha? Uhum. Ó, Jubinha, eu coloquei a câmera aqui em cima do meu micro-micro-ondas. Pra vocês verem aqui, ó. Uma bagunça. A Jubinha tá dando uma ajeitada ali na parte da sala. Da sala de jantar. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês, né, Jubinha? Ela não tá com o negócio... Vai quebrar, amada. Misericórdia. Vou dar uma ajeitada aqui. Aí, enquanto a Jubinha arruma ali. Depois eu mostro pra vocês. Bora lá. Vou começar aqui guardando essa louça, né? A louça aqui já tá lavada. Tá aqui. E como ela tá aqui faz tempo, ela já tá até seca. Só que a panelinha é boa pra fazer tapioca. Muito boa. Recomendo, recomendo. Tapioca. Né? Vou pegar essa aqui pra secar os copinhos. Vou guardar aqui os copinhos. Que eu gosto de tomar leite. Ultimamente, eu tenho gostado de tomar leite. Deixa eu ver. Nesse copo aqui, ó. Eu tenho um tique com copo. Eu tenho o costume de tomar leite com esse copo aqui agora. E tem o outro de quando eu tinha 6 anos, que eu ia pro pezinho. Que eu tenho esse copo até hoje. Tá velho, né? Vai lá, Jubinha. Tá velho, velho. Porque eu já vou fazer 34 anos esse ano de 2022. Eu tenho que continuar a idade não, pessoal. Né? A gente tá bem seco. Olha. A Jubinha tá tirando coisa do aniversário ainda. Que tem a lei colada ainda. Né? Tem coisa... Essa canequinha aqui, pessoal, eu uso pra medida do meu arroz. Vou deixar de dar pra vocês um vídeo. Aqui embaixo. Fazendo um arroz super prático. Super rápido. Na planilha de pressão. Que mudou a minha vida. Me ajudou muito nesses dias de correria. Muito, muito mesmo. E vai ajudar você também. Vocês vão ver como é super fácil de fazer. Né? Aí, tô aqui me livrando primeiro dessas louças. Que já está praticamente seca, né? Se tá um pouquinho molhadinho. E guardando. Porque, gente... O povo fala... Ah, é bom trabalhar cedo, acordar cedo. É, realmente é bom. Porque você tem que estar livre à tarde. Né? Mas também, se você não dormir cedo, você fica numa canseira. Igual. Eu e a Jubinha. A semana passada, né, Jubinha? Tavam fazendo assim. No máximo, dez e meia a gente tava indo deitar. Então, aí no outro dia, a gente não tava acordando tão cansada. Mas aí, esses dias, teve que fazer algumas coisas, umas correrias, uns negócios. Aí, a gente acabou indo dormir tarde. Hoje, agora são nove e pouco, né? Quase dez horas. Só guarda ela também. Já, e se você estiver assistindo esse vídeo, você esqueceu a sacola quente aqui. Já esqueceu a sacola quente, tá guardada, viu, gente? Quando ele voltar aqui de novo em dois mil e oitenta e nove, aí ele caiu. Não é, não, Jubinha? Aí, Jubinha, o que acontece? A gente tá dormindo. Dormindo até dez e meia, a gente não fica tão cansado. Só que aí, quando tem alguma coisa, uma correria, um negócio, aí a gente tava passando desse horário, a gente fica bem cansadona e tal. Mas é normal, né? Aí, hoje, como a gente dormiu à tarde, hoje é uma quarta-feira, eu vou deixar ajeitada. Porque se deixar a louça aqui na pia, aí amanhã, pra mim, é complicado. Porque eu só tenho uma hora de almoço. Então, aí eu tenho que ajeitar tudo no almoço, porque aí a Jubinha chega meio-dia, dá escova, a Jubinha vem uma hora almoçar. Eu tenho que almoçar. Aí é muita correria. Bora lá lavar essa louça agora, pessoal. Ó, Jubinhas, a Jubinha tá dando ajeitada aqui, ó. Na mesa. O papai Jubinha tá ali, ó, dormindo um pouquinho. Porque hoje é dia dele, ele vai buscar o irmão da igreja, o Lino. Que ele vai vir do aeroporto hoje, né? Que ele tava passando férias, visitando os filhos dele. Aí ele tá tirando um cochilo antes de ir lá buscar ele. E a Jubinha tá aqui, ajeitando essa baguncinha. Né, Jubinha? Alguém gelou! Uau! Tchau! 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 mais, a gente ajeitando aqui, porque o celular descarregou, mas ficou assim, ó a pia limpinha, sem nenhuma louça só um negócio de café ali o fogão tá aqui com as panelas, mas as panelas estão limpas, e o fogão também então foi assim que ficou a cozinha desconsidera isso aqui, porque todas as coisas não esqueçam de comprar a torneirinha aí tamo aqui na gambiarra, viu pessoal vou mostrar a parte de cá onde a Jubinha arrumou olha pessoal, a parte da sala de jantar o sofazinho lá, tá aqui ainda passando temporada que a muda tá lá na casa da tia, ele tá aqui ainda por enquanto a mesa ficou assim, com a ring light em cima, ali arrumadas as coisas os puff tirou toda aquela bagunça espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo a todos e até o próximo vídeo pessoal